Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha na leste Ei, ei, vem lá pra montar Se ser ambos vira lata, com meu ambos vira lata, grita cá Ei, 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 pode cá, pode cá, pode cá Tá, tanto faz, não perguntei, se é uma da diva, não vou te matar O bagulho, a guarda tá ligado, eu chego aqui só pra argumentar Porque na verdade é matriz, primeira a se fundar, tá sabendo o talento O que adianta, primeiro a se fundar, tá sabendo o corpo, tendo o teu fundamento Então não é teu fundamento, é só que cê vê que cê não tá imunológico Na sua cabeça até crônica, você perde na crônica, no sistema imunológico Só que seu corpo, cê tá vendo, pô, que você perde rima que é verdadeira Onde tem os crônios na coloeira, eu sou avançado, eu tenho cérebro, já me acolheira Caralho! Olha como ele é o ron, disse o anário, mas não com certeza você tá ligado Que comigo eu bora, cê tem a cara de ataro Você quer falar de crônica, mas agora cê sente o cava Entrando nessas merda, acho que cê não tá aqui Você me explica diretamente do mundo sem nada Cala a sua boca, camarada, que agora rimando, cê tá buscando Não vem aqui, cara, quem importa de verdade é a coroa que ele tá representando Por isso cê não pega a certeza, moleque, que cê não segregar, fala de pá Não vem aqui falar da matriz, meu camarada, porque cê fala pra porra e eu nunca te vi lá É, você nunca me viu lá, meu mano, agora você tá ligado Que com certeza eu te mato, na verdade você é o arrombado É, vou tentar falar de coroa, é que eu sou seu cavalo de tróia É que essa coroa é da rainha, só que o seu cristalim nunca tá jóia A questão não vai tá jóia, se é MC que se arrima aqui pro joguinha Cê tá vendo a mano que não, tipo o cavalo de tróia Cê tá vendo o que eu faço nessa linha É só pra você entender o meu ficar aqui, meu ficar Porque você perde na base, que é só que pouco Eu não quero clonicar, só só que é clonicão Só que cê é a fé, porque mais tem nada aqui no seu corpo Caralho! Me fez bem com o sítio, mas ele é inteligente Para que eu sinto se aqui, nunca vai ser inteligente da gente Agora só que eu, também represento minha coroa Então só argumento teve invalidez É, me fez entrar coroa, mas olha o castelo Cusá, não foi você quem fez Não foi quem fez, mas eu posso construir Por isso que eu rindo e eu te tiro daqui Tá ligado, fala que invalidez agora eu já viro Invalidez é seguro e nós aqui na batalha, mas até o de frente é sinistro É, essa batalha foi sinistro, faz barulho aí família Faz barulho, faz barulho Sem mais de longa, certo? Barulho pra quem gostou das imas do Croi e do Privet Barulho pra quem gostou das imas do Rion e Anis É isso, certo? Só nas imas, só pra confirmar Croi e Privet Rion e Anis Rion e Anis 1x0 E quem terminou? Solta aquele beat Solta o beat aí Andrade, essa pica de DJ aí já Vem, tem que dar pra vocês Agora sai que hoje Ei, ei Só esse? Só esse? Só esse? Estava ali fora e assistindo os restaurantes Não, mentira, tinha uma calça por todos os caras Que a calça tá tudo E a calça é leite E a calça é leite E o português é muito apertado Perfeito Amiga, vamos levantar a mão, por favor E ai, 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 E a gente, mano, isso é prepotente Pra você ver que aqui cê não tem elefução Você perde na sessão Esse que a gente dá passiva Só que cê tá paciente, cê se pode Mas a gente dá ação Pra que você tá entendendo, meu mano, como é O universo tá arrombado, cê tá meio precipitado Ele tá falando de agente, falando de amizade Porque só faz hip clássico, mas não faz 20, mano Mas o que que tem a ver? Acho que sua mente aqui precisa crescer Cê fala de castelo, só que cê vai levar pra Prenda que quem vive em cartelo não já aceita o social Eu vi a atenção social E também vim que na batalha, mano, você manda muito mal O meu cartelo, abençoado com grafite Que eu fui criado em um de madeira e parafite Você vai morrer, zocorna até grafeno É só pra você entender que eu vou te desenvolvendo Meu truta, eu sei o que cê tá, né? Caralho, depois eu volto, cê tá Tudo bem, num reacenção social Esse argumento para minha imoral Porque tem reis aqui no rap, é algo já que eu vou Só que eu fiz a queda pra tá chegando, cê tá no fim Temos a queda pra batilha Mas não lembrou da sua família O que cê tem que entender, meu mano É que hoje muitos tão sofrendo Cê não apoge, meu mano Agora eu vou te matando Que com defesa, meu mano, rimando, cê tá travando Terceiro! 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 Não, vamo lá, vamo lá Barulho pra quem gostou das imas do Rian e Lanes Barulho pra quem gostou de Clá e Pivete É que tem árbitro de vídeo, tá ligado? Aê! Quem é que vem pro terceiro? Pivete começa, solta aquele beat Andrade Aquele nervoso pra pegar sangue, pra pegar fogo Eu sou mesmo, ropa que mano Yeah! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem girar, vem girar, vem girar Essa é a história de um ano que deschavava Ah não deixava, ah não deixava Essa é a história de um ano que deschavava Ah não deixava, ah não deixava Os cara tava travando pra caralho, eu entendi meu mano aqui no sofrimento Só que com certeza sem jogar as rimas e agora só foi contra o vento Sabe por que que você é um idiota? Mano pode ir embora aí de meiota É porque é pensamento o seu sofrimento, mas com certeza o estilo é SNJ É só pra você entender que eu faço rap rimando aqui nessa trilha Só que pode pra mim, você falou até de tomada da pastilha Só que isso é a função que para na pastilha Só que eu dei uma travada, tudo tá Só que você sabe, fala pra tu Só que quer falar de revelação francesa, só rimando a ele e depois de dar uma turnu Cala pra mano, que merda que você falou e ninguém entendeu Olha meu mano pegando o mic, não conseguiu, já se fudeu Você tem que perder uma vida, você não é podada da pastilha Mas na moral, ele quer ser cadastro da pastilha Faz o Luiz G6, chama o cara e vai embora pra Portugal Eu vou embora pra Portugal É só pra você entender que você tá aqui com os franceses Você perde pra mim porque eu tô na moral Vamos se juntar aqui pra casar, ribeca dos camponeses, tá vendo? Cala a boca É doce Cala a boca mano, pode par Volta dos camponeses, é de nós Por isso que eu venho para falar Que aqui sempre o interior vai ter voz Só que a rima não é bola, sem meus coração Por isso a rima não vai ser leso E a cada da pastilha é a levantação de nós Por isso a levantação de peso Só que a levantação de peso Mas só que você vai ver aqui no problema Só que minha diferença é pra você Seu rap é o Libra Só que o coração não pesa mais do que a pena Tá vendo? Que isso que é esquema Tô quebrando a algema É só pra você entender, então pode pôr Que isso que é freestyle sabe, você não vai aguentar Nessa frase aqui, meu trinta hoje pra você não dar Cala a boca mano, você fala da pastilha Eu acho que você tá fumando pena Porque você falou que não vale a pena Mas a pena amortência é a queda Aí tio, é isso que vale, você entendeu? E mano, agora você sabe, eu sou freestyleiro Falando de pena, cai em zona de conforto Mas toma bloco embaixo do travesseiro É só pra você entender Que eu faço o rap insano dessa batida Ele falou de pena, falou ato e de demônio Só que cê cai em pé é gato O demônio acaba com a sete vida Sete coração, cê perde seu cuzão É só pra você entender que agora cê tá com trauma Ouve seu coração, cê me chama de Shang Tsune Depois do coração ainda rouba sua alma É isso, naquele formato Barulho pra quem gostou das vinas do Pivete Barulho pra quem gostou das vinas do Rio Só pra confirmar Barulho pro Pivete Barulho pro Rio Rio na próxima fase Barulho pro Pivete